Oiê, bem-vindos a mais uma aula aqui do Português com Letícia. Se você é novo por aqui, inscreva-se no nosso canal e acompanhe-nos em nossas outras redes sociais para não perder nadinha. A gente está gravando aulas sobre todas as classes de palavras e a aula de hoje é sobre pronomes, uma classe de palavras super importante que tem aí algumas subdivisões e a gente precisa estar atento para não confundir. O pronome é uma classe de palavras caracterizada por estar no lugar de um nome, por isso se chama pronome, significa estar no lugar do nome. Entretanto, o pronome pode substituir um nome, acompanhar ou referir-se a uma palavra. Como assim? Trouxe aí um exemplo da música banda para que fique mais claro para você. Estava à toa na vida, o meu amor me chamou. Neste caso, o pronome possessivo, o meu, está acompanhando a palavra amor. Para ver a banda passar, cantando coisas de amor. A moça triste que vivia calada sorriu. Esse que, que é um pronome relativo, ele está se referindo à palavra moça. A moça feia debruçou na janela pensando que a banda tocava para ela. Este, o pronome pessoal do caso reto, ela, está substituindo a palavra moça. A moça feia debruçou na janela pensando que a banda tocava para ela. Para quem? Para a moça feia da janela. Coitada. Então, aí eu trouxe os exemplos para vocês, mostrando que os pronomes, eles podem acompanhar, referir-se ou substituir uma determinada palavra. Vamos aos tipos de pronomes agora. Primeiramente, vamos falar sobre os pronomes pessoais. Nós temos os pronomes pessoais do caso reto e os pronomes pessoais do caso oblíquo. Esses pronomes, eles se dividem em singular e plural. Primeira pessoa é a pessoa que fala. Segunda pessoa é a pessoa com quem se fala. E a terceira pessoa do discurso é a pessoa de quem se fala. Os pronomes pessoais do caso reto, como você pode acompanhar aí na tabela, são eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Mas, vós, nós não utilizamos mais, já caiu em desuso, mas as gramáticas ainda trazem e por isso ele está aí na nossa tabela. Já os pronomes pessoais do caso oblíquo, são os que se referem à primeira pessoa do singular. Me, mim, comigo. Segunda pessoa, te, ti, contigo. Terceira pessoa, se, si, consigo. O, a, iê. Primeira pessoa do plural. Nós vamos ver a utilização desses pronomes no contexto para que fique mais claro para você. A diferença entre os pronomes pessoais do caso reto e os pronomes pessoais do caso oblíquo é que, no geral, nós utilizamos os pronomes pessoais do caso reto na função de sujeito e os pronomes pessoais do caso oblíquo na função de objeto, complemento do verbo. Para mostrar aí no contexto como isso funciona, coloquei uma música aí para vocês. Nós temos aí o ela e o eu, que são pronomes pessoais do caso reto, o lhe, o mim e o a, que são pronomes pessoais do caso oblíquo. Há outros pronomes aí, mas, por enquanto, a gente só está falando dos pronomes pessoais. Então, ela passou do meu lado, pronome pessoal do caso reto, ela, e eu lhe falei, eu, pronome pessoal do caso reto também, lhe, pronome pessoal do caso oblíquo, porque eu falei para quem. Esse lhe está substituindo o para ela. Então, oi amor, eu falei para quem? Para ela. O autor, em vez de colocar o para ela, eu falei para ela, ele achou por bem, colocar eu lhe falei, né, que fica mais sonoro. Ela, então, sorriu para mim. Para quem? Min, pronome pessoal do caso oblíquo, que se refere a eu. Então, ela sorriu para mim. Foi assim que a conheci. Eu conheci quem? Conheci ela. Então, esse a, pronome pessoal do caso oblíquo, está substituindo a moça e ela, o pronome ela. E aí, nesse momento, você fala assim, ah, e esse a aí? É pronome pessoal do caso oblíquo, mas pode ser preposição também, pode ser artigo. Como é que eu vou saber para identificar o a ou para classificar? Se é um pronome pessoal do caso oblíquo, se é uma preposição ou se é um artigo. Você precisa ficar atento e tomar bastante cuidado. E aí, por isso, eu trouxe um exercício aí para você ficar atento. Veja, classifique o a destacado de cada frase. Ontem nós compramos a casa que desejávamos. Neste caso, esse a está acompanhando a palavra casa, que é um substantivo. Então, quando o a vem antes de um substantivo, determinando-o, trata-se de um artigo definido. Ana vai a muitas festas. Quem vai, vai a algum lugar. Neste caso, trata-se de uma preposição exigida aí pelo verbo ir. Procurei a bolsa em toda a parte, mas não a encontrei. Quando eu consigo substituir esse a por não por ela? Ou seja, mas não encontrei ela. O quê? A bolsa. Você percebe que esse a está no lugar da bolsa, portanto, trata-se de um pronome. A agenda que eu queria não era esta, mas sim a que você comprou. Neste caso, esse a eu posso substituir pelo pronome aquela. Não era esta, mas sim aquela que você comprou. Neste caso, trata-se de um pronome demonstrativo, porque aquela é um pronome demonstrativo. Eu mostro aí pra vocês que o a pode ser um monte de coisa, por isso a gente não consegue olhar pra um a sozinho e determinar e especificar a que classe de palavras ele pertence. Depende sempre de um contexto. Essa palavra contexto é muito importante pra qualquer análise que a gente vai fazer. Portanto, Outros tipos de pronome. Existem os pronomes de tratamento que eu uso para me referir a alguém, para tratar alguém. Você, Senhor, Senhora, Senhorita, Vossa Alteza, Vossa Excelência, Vossa Majestade, Vossa Senhoria, etc. Todos esses são pronomes de tratamento. Então, Você também é considerado um pronome de tratamento. Então, embora lá naquela tabelinha de pronomes pessoais, o caso reto, exista, tenha lá o pronome Tu, como o pronome da pessoa com quem eu falo, e na maioria das regiões do Brasil, nós utilizamos Você, o Você é considerado um pronome de tratamento, e não um pronome pessoal do caso reto, como o Tu. Existem também os pronomes possessivos, que indicam posse, estabelecem uma relação de posse. Coloquei um exemplo pra vocês, que é Vem cá, Luísa, me dá a Tua mão, a mão de quem? A mão da Luísa. Que o Teu desejo, desejo de quem? Da Luísa, é sempre o meu desejo, desejo de quem? Meu. Uma música aí linda, do Tom Jobim. E, no quadrinho, os exemplos de todos os pronomes possessivos, os que se referem a Eu, meu, minha, meus, minhas, a Tu, teu, tua, teus, tuas, a Ele, ela, seus, suas, seus, suas, a Nós, nosso, nossa, nossos, nossa, a Vós, vosso, vossa, vossos, vossas, e a Eles e Elas, seus, sua, seus, suas. Existem também os pronomes demonstrativos, que servem para indicar, mostrar alguma coisa. Coloquei na tabelinha, quando se usa cada um desses pronomes demonstrativos, a divisão entre masculino e feminino, mostrando que eles podem mudar de gênero, e mudar também de número, eles podem estar no singular ou no plural. Então, masculino singular, este, esse, aquele. Masculino plural, estes, estes, aqueles. Feminino, esta, essa, aquela. Estas, essas, aquelas. E tem os invariáveis, que é isto, isso e aquilo. Agora veja, você sempre pensa assim, ah, e agora? Eu não sei quando eu uso este, quando eu uso esse. Qual é o correto? Depende do contexto. De novo, falando sobre o contexto. Se você está falando, por exemplo, de um momento presente. Este mês eu estou economizando. E aí você usa a palavra este, o pronome este. Mas se você está falando de um outro mês, que não o que você está neste momento, você usa o pronome este. Agora, em relação a objetos, a coisas. Se você está falando sobre algo que está perto de você, então, se algo está perto do falante, o pronome correto é este. Se está perto do meu interlocutor, da pessoa com quem eu falo, o pronome correto é esse. E se está longe, tanto do falante quanto do interlocutor, o pronome correto é aquele. Vejamos um exemplo para ficar mais claro. Coloquei aí uma tirinha do Calvin. Calvin, como você quebrou esse prato? Ou seja, ela está falando do prato que está perto do Calvin e não dela. Eu estava carregando muitos. E este caiu. Este qual prato? O prato que estava na mão do Calvin. Portanto, para esclarecer aí para vocês que o pronome este, quando está perto de quem está falando, e o pronome esse, quando está perto do meu interlocutor, da pessoa com quem eu estou falando. E serve também para o feminino e para o plural, esta, estas, estes, estes, para tudo isso. Outro tipo de pronome são os pronomes indefinidos. São palavras que substituem ou indicam os substantivos de forma imprecisa, indefinida. Alguns dos pronomes indefinidos são algum, nenhum, todo, qualquer, alguém, ninguém, algo, tudo, nada. E por aí vai. Trouxe de novo o Calvin com alguns dos exemplos dos pronomes indefinidos. Olha, alguém colocou cimento novo. Alguém. Calvin não sabe quem colocou cimento novo. Por isso eu estou me referindo a alguém de forma imprecisa. Não sei quem é esse alguém. Não tem ninguém olhando. Ninguém também é uma palavra imprecisa. Eu não sei ninguém. Sei lá, ninguém. Por isso é um pronome indefinido. A gente poderia escrever nossos nomes ou deixar em nossas mãos ou alguma outra coisa. Outro pronome indefinido. É ou alguma outra coisa. Acho melhor acharmos uma mangueira logo. Não achei que isso fosse secar tão rápido. Então nessa tirinha tem alguns exemplos de pronomes indefinidos. Os pronomes interrogativos que servem para indicar um elemento sobre o qual se deseja obter alguma informação. Então os pronomes interrogativos servem para formular uma pergunta direta ou uma pergunta indireta. Como assim. Que trabalho você está fazendo? Ou diga-me que trabalho você está fazendo? Uma pergunta direta. Ou seja, eu estou perguntando diretamente no primeiro exemplo. E uma pergunta indireta. Como no segundo exemplo. Eu desejo obter uma informação mas eu não pergunto. Não uso aí o ponto de interrogação. Nos outros exemplos. Quem disse isso? Quem? Pronome interrogativo. E não sei quem disse isso. De novo. Quem? Pronome interrogativo. E por fim, os pronomes relativos que merecem uma aula só sobre eles porque são um pouco mais complexos de se entender. Então hoje eu vou falar sobre eles de forma geral e depois a gente grava uma aula só sobre o pronome relativo. O que são esses pronomes relativos? Eles referem-se a um elemento a um termo que já foi expresso numa oração. E ele serve então para articular duas orações. Veja, os pronomes relativos são que, quem, o qual, as quais, os quais, as quais cujo, cuja, cujos, cujos e onde. Esses são os pronomes relativos. Como assim eles articulam duas orações? Veja esse exemplo. Não comi o bolo, você fez o bolo. Eu tenho aí duas orações repetindo a palavra o bolo. A gente não fala desse jeito. Não comi o bolo, você fez o bolo. A gente junta essas duas orações e articula, substitui um o bolo que está sendo repetido aí por um pronome relativo. Como é que fica isso? Não comi o bolo que você fez. Então esse pronome relativo que ele está substituindo a palavra o bolo evitando a repetição dessa palavra o bolo. Outro exemplo. Aquele é o garoto. Eu gosto do garoto. Para evitar essa repetição aí da palavra garoto eu junto essas duas orações formando um período composto. Ou seja, eu tenho dois períodos simples. Eu uno esses dois períodos e formo um período composto. E coloco o pronome relativo para evitar a repetição aí da palavra garoto. Aquele é o garoto de quem eu gosto. Usei aí o pronome relativo quem. E por que eu preciso colocar esse de? Porque quem gosta, gosta de alguém. Então se a gente fala assim Ah, professora, mas eu posso falar aquele é o garoto que eu gosto? Posso falar. Então no dia a dia as pessoas falam esse é o garoto que eu gosto. Pode falar? Falar pode. Mas você precisa entender que quem gosta, gosta de alguém. Portanto se você está escrevendo um texto mais formal e vai usar aí um pronome relativo é importante que você verifique a regência do verbo da oração para colocar. Porque se for um verbo transitivo indireto como é o caso desse verbo gostar eu preciso usar a preposição antes do pronome relativo. Aquele é o garoto de quem eu gosto. Se o quem está substituindo a palavra garoto e eu gosto do garoto eu preciso antes do pronome relativo usar também a preposição de. Portanto aquele é o garoto de quem eu gosto. Esta foi então a aula sobre pronomes mais uma aula sobre classes de palavras. Eu espero que tenha ficado claro. Se você ficou com alguma dúvida deixe aí nos comentários. Acompanhe-nos nas outras redes sociais. Se ainda não está inscrito no nosso canal inscreva-se já. E um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Ficou claro? Muito bem.